Festival 2010 Com alguns dos jogadores jazzy do mundo Veja isso O que você está fazendo aí, meu querido? Fazendo as marcações aí da AngroKai Cadeira Banqueta Eita, no pouquinho, aí E aí, quem está ali, olha O que você acha desse som aí? E aí, Humberto, qual é a sua função hoje aqui? Nesse festival Road E a função é road E a gente acabou tendo que falar inglês, um pouco de stage Mas está bem organizado, está bem tranquilo A equipe está boa É, está tranquilo, hoje está tranquilo Os caras estão trabalhando aqui Olha aqui, é só o general aqui na parada Vamos dar um teste Vamos dar um teste E aí, meus camaradas da Road TV Vocês veem só, cara, que atitude especialmente Provavelmente Provavelmente ao Music Festival 2010 É isso aí, galera Zé Ovo diretamente aqui do Bridgestons Music Festival Para o Road TV Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Camas Vamos lá, vamos lá Música Tá juntando uma turma boa aqui na edição de hoje, cara, doutor Zé Ovo, Humberto Tim, também... Então, vamos aproveitar que estamos nós três aqui e vamos falar mal do Maluf, velho. Vamos falar mal do Maluf, velho. O Maluf é um cara, velho. Se ele tivesse vindo pra cá, o nariz dele já estaria aqui. É tipo assim, ó. É tipo assim, ó. O do Maluf ia ficar tipo assim. Vamos falar como músico também, ou não? Vamos sair do contra, vamos sair do contra. Tô ligando, tô ligando. Ó, é o Maluf, ó. É o Maluf. Corta, corta.